E da primeira vez que a gente ficou Nosso convidado era só fazer e não falar de amor E não se apegar me parecia certo Nenhum de nós queria o amor por perto Mas da segunda vez o coração E aquele nosso plano de evitar Eu quero ouvir, vai! Sim, para Campo Grande, vem! E batam saudade daquele dia Mais dois na cama, pura magia Virou amor, virou amor E batam saudade, eu vim dizer Tô te querendo, me leva pra você Me leva amor, me leva amor Me leva amor E da primeira vez que a gente ficou Nosso convidado era só fazer e não falar de amor E não se apegar me parecia certo Nenhum de nós queria o amor E o que é isso pra mim? Vai! Vai! E batam saudade daquele dia E batam saudade daquele dia Nós dois na cama, vem! E batam saudade, eu vim dizer Tô te querendo, me leva pra você Me leva amor Me leva amor Me leva amor Me leva amor E batam saudade daquele dia Obrigado.